Lisboa, 9 de abril de 2019. Lusa, o preço das casas no centro histórico de Lisboa aumentou 19% no segundo semestre de 2018. Em termos homólogos, o que representa um retomar da dinâmica de crescimento em torno dos 20%, segundo dados da Confidencial Imobiliário, hoje divulgados. De acordo com o Índice de Preços do Centro Histórico de Lisboa, IPSLU, que integra as freguesias lisboentas da Misericórdia, Santa Maria Maior e São Vicente, a subida registrada no segundo semestre de 2018 recolcou o desempenho dos preços neste território em torno dos 20%, nível verificado desde o segundo semestre de 2015 e apenas interrompido no primeiro semestre de 2018, quando a variação homóloga dos preços caiu para 5,6%. Acompanhando a dinâmica dos preços de transação de habitação neste território central de Lisboa, O Índice apurou que, em termos semestrais, a subida dos preços foi de 18,8% no segundo semestre de 2018, igualmente em forte aceleração face ao semestre anterior, quando os valores de transação se mantiveram praticamente inalterados, apresentando uma variação residual de apenas 0,1%. Com a recuperação registrada no segundo semestre de 2018, a evolução acumulada dos preços no centro histórico de Lisboa face ao primeiro semestre de 2013, quando atingiram o seu ponto mais baixo, é já de 134%, avançou o confidencial imobiliário. Analisando o contexto mais amplo da cidade de Lisboa, além das três freguesias do centro histórico, a subida dos preços das casas continuou a se revisar, observando-se um crescimento homólogo de 16% no quarto trimestre de 2018, segundo o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário, que indicam que esta subida era de 22,8% no primeiro trimestre de 2018. Mas desde então o crescimento dos preços em Lisboa tem vindo a abrandar. Em termos trimestrais, a subida dos preços das casas em Lisboa foi de 1,7% no quarto trimestre de 2018, igualmente em desaceleração face aos 5,3% observados no início do ano e sendo esta a subida em cadeia mais baixa dos últimos três anos, revelam os dados de preços residenciais. A Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário, detendo índices e bases de dados sobre o investimento e sobre os mercados de compra e venda e de arrendamento de fogos, com detalhe à freguesia. A Confidencial Imobiliário é uma empresa independente,